Comigo no estúdio, o colega jornalista Rabi Khalil, boa noite. Boa noite, meu amigo Pedro Notaro, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Nova semana, segunda-feira, tudo animado, mais uma semana. Sabe por que eu gosto de vir às segundas aqui? Não sei, você não paga estacionamento. Ele quer me entregar. Eu digo parabéns pela cor da camisa. Hoje, depois de três semanas, não estamos com as mesmas cores? Você está de camisa nova, né? É, camisa nova. É, inclusive parabéns pela camisa. Obrigado. Quando o senhor for comprar, por incidência é na mesma loja, uma dica de amigo, quando eu for comprar algo, vá sempre com o árabe. Isso é verdade. Descobri que o Rabi compra na mesma loja que eu, mas bem mais barato. Vou com ele mesmo. Deixa ele saber disso. Dezoito horas e vinte e oito minutos. Quais são as pautas, as novidades, Rabi? Olha, Pedro, na semana passada, abemos o presidente, né? Saiu o novo presidente do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era do deputado Campos Machado. Vamos relembrar, o PTB surgiu com o Getúlio Vargas. Isso. Depois o saudoso Brizola tentou obter o controle do PTB, aí não deram e virou PDT, ele criou o PDT, né? Mas hoje em dia virou um partido bolsonarista, né? Nossa senhora, mais bolsonarista que próprios bolsonaristas. A extrema direita está no PTB. O Roberto Jefferson, o que que eu digo? Então, ele foi lá, o empresário, houve até uma cerimônia de posse, o Roberto Jefferson esteve presente aqui no estado de São Paulo e acabou nomeando, indicando o presidente estadual do PTB, o Otávio Facuri. O Otávio Facuri é empresário, ele já foi executivo de instituições financeiras, como o Citibank, e hoje ele atua no próprio negócio de investimentos imóveis. É conservador. O PTB era a cara do deputado estadual Campos Machado, né? Quem construiu, fez, a verdade tem que ser dita. O deputado Campos Machado elegeia sempre vários, diversos perfeitos no interior afora, ele mesmo que era, é inclusive até hoje deputado, agora no Avante, mas já é considerado decano, né? Anos e anos, vários, diversos mandatos na Assembleia Legislativa. E o Roberto Jefferson, ele é, por que essa indicação, Pedro? Porque ele é amigo da família Facuri, é amigo do, inclusive do pai do Otávio, o Oscar Facuri, né? Tiveram já negócios juntos. Então, ele apenas referendou isso daí, deu a indicação. Só que, repito, para ser dirigente partidário, precisa conhecer a coisa, precisa saber. Não basta ele ser empresário, não basta ele ter relacionamentos empresariais, ele precisa conhecer a base, precisa andar, precisa amassar barro. Para ser presidente de partida é difícil, né? Todo mundo vira presidente de partida, agora se manter presidente é complicado e construir chapa, né? Inclusive, no discurso do Roberto Jefferson, ele deu até uma cutucadinha no Campos Machado, falou que o PTB será mais forte do que nunca agora, né? Eu acho difícil até o início. É, e engraçado, Pedro, você vê que você falou extrema-direita, no discurso do Otávio, né? Ele enalteceu os valores judaico-cristão, né? E o da família, né? Bem na linha bolsonarista. É, muito bolsonarista. O PTB virou um partido... E, aliás, o presidente Bolsonaro continua sem partido e sem indicação para qual partido irá, né? Agora, você quer saber a boa? Que ele assumiu a presidência e já tomou puxão de orelha em uma semana, do Roberto Jefferson, o Otávio. Você sabe o que aconteceu? Eles se encontraram, o Otávio e o Márcio França se encontraram no avião. Você está sabendo dessa ou não? Não. Se encontraram no avião, né? E no avião, aquele bate-papo, falaram, olha, nós temos um inimigo em comum, que é o João Dória, e contra o sucessor do João Dória. Aí, nisso, partiu do novo presidente estadual, Pedro, uma conversa com o Gerardo Alckmin, né? Eu acho que foi o França, tal, que conversou com ele, falou, foi lá. Rapaz, quando o Roberto Jefferson soube, já ligou para ele, ficou bravo e falou que o nosso candidato, a prioridade, na verdade, no Estado de São Paulo é um candidato lançado pelo presidente Jair Bolsonaro. Que deve ser o Tarcísio, o ministro da... Tarcísio... Tarcísio Freitas. É, é, é. Que, modéstia à parte, é... Eu considero ele um excelente ministro. Dos ministros que estão aí, é o mais qualificado que eu vejo. É, mas a eleição em São Paulo já está polarizada, né? E um detalhe interessante, Pedro, que aí a resposta, a desculpa, né, do presidente foi que, na verdade, não que seria prioridade o Alckmin, claro, vai seguir a linha da Nacional, já disse a MEN, já, né? É o candidato apoiado pelo Bolsonaro, mas ele falou que o Alckmin seria com chances reais de derrotar o sucessor do João Dória. Aí o Roberto deu uma... Deu uma acalmada no Zânio. Mas tá aí. 18h33, tivemos uma reunião sábado de manhã, o prefeito Guti, com a presença do irmão dele, o Felipe Costa. Isso. Essa candidatura vem mesmo, Roberto? Vem, eu tenho falado pra ti. Eu acho que é uma... Uma candidatura firme. Claro que na política tudo é dinâmico, né, Pedro? Mas hoje, sem dúvida, seria o candidato do prefeito, aquele que... Contemporazia, vamos deixar assim, ia contemporizar toda a base do prefeito, que ele mais se preocupa em administrar a cidade do que campanha, mas ele também não pode ter problemas políticos em sua gestão. Então, olha, o candidato é o Felipe, vamos lá, já tá reunindo a base, claro, no sábado, final de semana, e vamos tocar o barco, né? Os candidatos, aí a maioria, diversos suplentes de vereadores tiveram presente, foi uma reunião bonita. O que me chamou a atenção, posso até enganar, mas eu acho que o vice-prefeito Jesus, você é numa reunião no mesmo dia, no mesmo horário, em outro local? E ele postou isso daí, né? É. Ele postou. Às vezes é uma... Pode ser uma questão de agenda. Pode ser uma questão de agenda. Agora, claro... Eu não acredito em coincidência, não. Não, mas assim, na realidade, é que a gente sempre, sempre a gente pensa em diversas situações, mas o vice-prefeito Jesus, como nós temos já falado aqui em outros programas, ele vem com uma agenda muito ativa de rua, né? Ele vem com uma agenda... De rua. De rua. De rua. De rua. Não de secretário. Não, ele está bem ativo. Ele está bem ativo, tem andado, tem acompanhado o prefeito, tem andado fazendo agenda propositiva de rua e tal. Então, às vezes, ele fez uma reunião com o grupo dele, se eu não me engano, né? Então, no mesmo dia, horário? É. Isso daí eu fico com uma pergunta. Aliás, estranhei a ausência dele lá na reunião com o Guth. Muito bem. É, o Jesus, ele tem o professor Jesus, nossa, um homem super educado, eu particularmente gosto muito dele. Muito educado. Nossa, o professor Jesus é excelente. Eu diria assim, que ele teria, caso ele, porventura, almeja algo assim, ser candidato a deputado, ou a ser candidato a ser sucessor do prefeito. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Para ser deputado, eu acho que é muito difícil na situação dele, porque a igreja já tem, inclusive, a filha do pastor-presidente e deputada. Assembleia de Deus? É. Já tem a própria filha. Então, quer dizer, eu acho muito difícil, né? Que, por coincidência, é do mesmo partido que o prefeito, a Marta Costa, né? Já é deputada. Já é deputada. É a filha do pastor-presidente. Mas você já vê como é que fica as chances do professor. Como é que fica? Mas com a máquina é a máquina, né? Ah, aí, aí vai ter que... Tem que decidir. É vice-prefeito, é secretário, é candidato? Pera aí também, né? Vamos tocar aí. Vamos cuidar da cidade. Não sei, não. Nós vamos assistir esse filme ainda com mais capítulos aí. Eu diria que as eleições do ano que vem serão, digamos, emocionantes. Sempre são, né? É muito legal. Então, eu acho que ano que vem... Sempre os lances de bastidores são emocionantes. Estou sabendo aí da disputa pela presidência da Câmara. A todo vapor, hein? A todo vapor. A todo vapor. A todo vapor. O vereador já conversando olho no olho, aperto de mão. E até agora ninguém ouviu ainda o principal cabo eleitoral, que é o presidente da Câmara atual, vamos se dizer. É o principal. Até agora... Ele está no jogo, né? Ele está no jogo, mas assim, a hora que ele falar também, olha, vó, aqui, eu acho que pode até mudar o cenário também. Então. É. Mas eu nunca... Olha, eu já vi várias disputas antecipadas que não deram certo. Alain Neto com o Wagner Freitas, lembra disso? Lembro. O Wagner Freitas ficou bravo, hein? Não, não foi o Alain com o Wagner. Foi. Ah, de apoio, não disputa. De apoio, é. Ah, tá, tá, tá. Tá. Aí sim, porque o Wagner Freitas foi com o Paulo Carvalho a disputa. Então, perdeu pro Paulo Carvalho e ele culpou o Alain Neto. Lembra disso? Isso, o grupo dos seis. Isso. Não é? Era o grupo dos seis. E teve aquela do Seminaldo também. Isso. O Seminaldo ficou bravo, hein? E tinha o da Eneide, lembra da Eneide? Da Eneide. Aí já com o Alain, candidato. Isso. Tinha o da Eneide, né? Que aí o PT tem a candidata. Quem quer candidatar? A professora Eneide. E recentemente, me desculpem citar, mas é verdade, o Tiago surfista, né? Sim. Tudo dizia que ele ia ganhar, que já estava tudo certo, e veio o martelo e ganhou. Foi. Foi. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, hein? Eu já vi conversas, articulações, campanhas até para a presidência da Câmara, três, seis vezes antes das eleições. Mas um ano e meio, velho. Faz muito tempo. Eu nunca vi isso na minha vida. E eu vivi uma disputa que foi a do Carlos Roberto com o martelo. Carlos Roberto havia definido a presidência, o martelo veio, 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 veio e ganhou. Foi. Eu não sorteio. Eu ia falar por um voto, mas foi empate. Não, foi empate, foi para o sorteio. Meu Deus. Aí no sorteio, quem que tirou o nominho lá? O delegado Pantaleão. O Pantaleão, olha só. Olha só. É histórias que a gente conhece. Venceu a presidência por sorteio. Por sorteio. Olha. Ou seja, então o Miguel, ele é invicto para a presidência, né? Ele nunca perdeu, então. Perdeu. Ele perdeu a primeira. Ah, a primeira. E a primeira ele perdeu para o Elói Petá. Na verdade, ele perdeu para o Pascoal Tomeu, né? Que, aliás, hoje faz 15 anos que o Pascoal Tomeu nos deixou. Foi verdade. Muito bem lembrado. Então, em 1989, o Martelo era candidato, tinha 10 votos. Tinha 10 votos. Aí o Sr. Pascoal tinha 4 votos. Não, o Pascoal tinha 7 votos e o PT tinha 4. O Sr. Pascoal deu 7 votos para o Elói Petá, seco andando. Olha só. Sempre fez a ideia. Acabou. Acabou. Foi o presidente. E daí também o Elói não parou mais, né? Você sabe quando foi isso? Foi um trampolim, rapaz. Foi na noite, na madrugada do dia da eleição. Rapaz, e daí o Elói também decolou, né? Decolou. Que aí virou deputado estadual, reeleito estadual, aí depois veio o prefeito em 2000. Aliás, eu falo que a carreira do Elói Petá decolou com essa presidência da Câmara. Foi, a partir daí ele... Ele decolou ali, né? Então, o presidente da Câmara realmente é uma bela vitrine, viu? Não, não tenho dúvida disso. E que mais aí, Rabir? Pô, Pedro, teve até uma questão até que é polêmica. Esse final de semana, dá uma postagem da deputada Janaína Pascoal. Eu vi. Você chegou a ver? É polêmica mesmo. Não, o assunto é polêmico. É o assunto. Eu acho que ela foi infeliz ou deturparo, mas ela não deixa eu ter certa razão. Eu já falei isso aqui, gente. Vou reafirmar. Eu sou a favor de assistência pública. Não sou a favor de caridade, não. Eu não gosto de caridade. Isso acontece em Barulhos também, Rabir. Sim. Eu vejo ali na Getúlio Vargas, acontece muito também, pessoal de igreja vai lá levar marmitex. A intenção é das melhores, mas o resultado não. Nós temos que ter assistência pública do Estado. Lógico, o ideal seria que todos fossem para os abrigos, fizerem tratamento. Agora, a partir do momento que você incentiva a caridade, tem um lado de consciência pesada, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado. Ela se expressou mal e agora está sofrendo nas redes sociais. Nossa senhora, perdeu não sei quantos seguidores. Então, assim, eu diria o seguinte, para você ver como é um tema polêmico. Eu tenho uma outra visão. Eu acho assim, a sua visão, acho que ela é correta, como jornalista e tal, mas a partir do momento, que parte de um parlamentar, porque, peraí, vamos começar lá. Vamos lá, desde o início. O deputado, ele é eleito pelo povo. Ela foi eleita pelo povo, diga-se de passagem, a deputada mais votada aqui na nossa cidade de Guarulhos. Dois milhões de votos. Só em Guarulhos aqui teve cinquenta mil votos, mais de cinquenta mil votos. A mais votada aqui de Guarulhos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você é eleita pelo povo, teoricamente, é para ajudar os mais necessitados. Então, ela fazer uma crítica dessa da igreja é até um despropósito. É até um despropósito, partindo de uma parlamentar. Eu entendo quando você diz, mas o que não pode, Pedro, é a gente chegar ao ponto de assim, tem que ir para o abrigo. Quando você vai dar comida, a gente não pode negar comida para um ser humano. Não pode. Está certo que vai ganhar. O que ela disse, que ela foi infeliz, é o trecho que pegou lá e eu vi isso, inclusive que está na Istoé, é que seria até um crime isso daí. Não, é bobagem. Ela foi totalmente infeliz. Se alguém da assessoria dela estiver nos ouvindo, deputado, tem um espaço aqui, né, Pedro? Permita, para dizer aqui, mas eu, na minha opinião, ela foi infeliz na sua entrevista, porque não se nega comida para ser humano. E isso não é questão de crime. Nós não podemos tratar essas pessoas como criminal. Traficantes. É, traficantes. Não dá. Ah, e você me lembrou, segundo o padre Júlio Lancelotti, segundo o padre, né, que ele tem aquele movimento pastoral das ruas, né, ele falou que foi impedido por uma corrente de GCMs, da Guarda Civil Metropolitana da capital, e que ele foi informado de que lá haveriam dois traficantes. Então, a pergunta é, se a autoridade policial, se a autoridade está ciente, o governo está ciente que ali existem dois traficantes, por que a polícia, a autoridade policial não foi lá agir? É esse o questionamento. Não pode, por causa de dois traficantes, aquelas pessoas são pessoas doentes, Pedro. São pessoas doentes. Você não pode, olha, eu vi uma entrevista do delegado Palumbo, o delegado Palumbo é vereador na capital, eu vi, você vê como a gente aprende, a vida é uma escola. Eu vi uma entrevista dele, que teve uma vez que ele estava dentro da viatura, ele da viatura, e um do pessoal que estava lá, sobre efeito de drogas e tal, colocou a mão dentro da viatura. As pessoas saem tanto de si, que a pessoa nem imaginava que aquilo era uma viatura. Foi a partir daí que ele, que é de direita, que ele é de direita, tem esse pensamento de direita, ele começou a ver com outros olhos essa questão também, porque as pessoas saem de si. Vamos falar já já, Tereza Barbosa, desse desfile amanhã dos blindados em Brasília, um despropósito. Agora, só para complementar, eu acho que o melhor dos mundos seria que a caridade nasce de mãos dadas com a assistência social. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque nós temos duas correntes, realmente. Nós temos a assistência social, que é pública, e aí nós temos as igrejas só na caridade. A caridade, é lógico, que resolve aquele momento ali, exato, instantâneo, da necessidade da pessoa. Mas nós precisamos ter... Seria bom que houvesse a assistência e a caridade, né? Que andasse em conjunto. Mas, na verdade, elas competem. Exato. Mas, enquanto isso, Pedro, eu acredito que, pelo menos, a parlamentar, eu insisto, ela acha que ela foi infeliz, isso não foi um crime. É comida que está dando para o povo, está alimentando o ciclo vicioso, ou até pode dizer, mas fazê-lo ir para um abrigo, a pessoa não vai... Eu acho que ela errou na hora que centralizou a crítica ao padre Lancelotti, né? Deveria falar de uma forma mais institucional. 18h45, a votação está prevista para amanhã. Em plenário, segundo o deputado Arthur Lira, presídia a Câmara dos Deputados, da PEC do voto impresso. Tudo indica que essa PEC não passará, está certo? O Congresso não vai aprovar. Agora, por uma infeliz coincidência, o presidente Bolsonaro pediu amanhã um desfile de caminhões blindados, tanques blindados do exército em Brasília. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Estamos virando o quê aqui? Agora, Coreia do Norte? Vai governar o país, meu Deus do céu. Vai governar o país. Está preocupado com isso, gente. Está preocupado com isso. É um despropósito também. É outro despropósito. Não é momento para isso. Agora, o Arthur Lira, o pessoal tem dito, o presidente da Câmara, ele não fez uma afronta com os demais deputados ou até o Supremo. Na realidade, ele até agiu corretamente. Pauta no plenário, deixa votar. Já tem a anuência aí, já tem a posição de 11 grandes partidos, inclusive o do Centrão, que é a base de apoio do presidente Bolsonaro, ir contra o voto impresso. Ou seja, será rejeitada, tranquilo. Só que ele colocou para a pauta, para tirar da frente e chegar. Presidente, olha, nós votamos aqui, foi rejeitado, não tem jeito, nós precisamos destravar a pauta. Tem uma pauta econômica ali, a retomada da economia pós-pandemia, sabe? A reforma administrativa, a reforma da economia do imposto de renda, precisa destravar. A gente tem outras prioridades, pô. A gente vê que a prioridade do Bolsonaro é a eleição. Ele só pensa nisso. Rapaz, você viu o que a Folha de São Paulo disse hoje? Não. A pré-campanha dele está custando mais de 50 bilhões de reais. Ele só pensa naquilo, na eleição. Só isso. É isso. Obrigado, Javi Calil, pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pela camisa, sempre elegante, bárbaro. Olha aí, assim... Ah, Pedro, só tenho uma dúvida, uma questão aqui. As pessoas têm muita curiosidade, Pedro. Eu queria até propor para ti, qualquer dia nós vamos fazer um vídeo dos bastidores, que as pessoas me perguntam, como é que é lá a TV, os bastidores? Eu falo, olha, é um mundo totalmente diferente. É um Mickey, ó. Bacana. É, nós temos o Rafa ali, que ele tem seis monitores, 728 botões. É uns dedos mágicos que ele tem lá. Mas vamos fazer um vídeo disso daí. 18h48, seguido aqui no estúdio, a musa do radar, Carla Ramaciotti.